Um dos aspectos que as empresas precisam sempre ter atenção na gestão do HED e, consequentemente, do HED Accounting diz respeito a risco de crédito e a volatilidade da variável ou das variáveis que estão sendo protegidas em uma relação de HED. Para fazer HED Accounting é preciso que exista uma relação econômica, ou seja, eu tenho um instrumento de HED que protege um objeto de HED. Quando eu tenho perdas de um lado, eu devo ter ganhos compensando essas perdas. Essa é a relação de HED que tem sentido econômico. E a norma contábil diz o seguinte, que eu devo acompanhar essas variáveis, os efeitos sobre essas variáveis protegidas e do instrumento de proteção para saber se ao longo do tempo elas estão mesmo provendo proteção, se existe essa relação econômica, e eu tenho que acompanhar se o risco de crédito não está dominando essa relação. Exemplo, uma empresa tem uma dívida em dólar e aí ela contrata um swap que troca dólar por reais. Então, eu tenho a dívida em dólar, que é o objeto de HED, um swap que troca dólar por reais, é um instrumento de HED, um instrumento de proteção. Esse instrumento de proteção é feito com uma contraparte, por exemplo, com um banco. Em um momento de crise pode ser que esse banco tenha aumento no risco de crédito e a minha proteção ela fica em risco. A minha proteção ela pode não ser efetiva. Legal? Então, em momentos de crise a gente tem que ter um cuidado ainda maior aqui com o risco de crédito, seja o risco de crédito do instrumento de proteção ou do item protegido, porque o item protegido também pode estar sujeito a risco de crédito, pode ser que eu esteja protegendo contas a receber, um empréstimo concedido, tá? Então, a gente tem que olhar para os dois lados dessa relação e ver se o risco de crédito não aumentou tanto que ele chega a inviabilizar o HED. Legal? Então, temos que olhar para o risco de crédito. Agora, sem desespero, já mencionei isso em um outro vídeo, quando eu falo de PECLD, nesses momentos de crise é comum que a gente tenha alguns atrasos no pagamento, é comum que a gente tenha carências, né? Que pagamentos ou recebimentos, no caso da empresa credora, que recebimentos sejam postergados, tá? Isso não quer dizer necessariamente que teve um aumento no risco de crédito. Então, ao avaliar risco de crédito, a gente precisa olhar para uma relação de longo prazo. Ah, poxa, está todo o mercado está mal, todo o mercado está parado, está com problema de caixa, tá? Calma, se todo o mercado está parado, não quer dizer que todo o mercado está com problemas de crédito. A gente precisa avaliar setores específicos, tem setores que estão com problema mesmo, tem setores que vão ter muitas empresas aí que vão dar, no mínimo, uma chacoalhada, né? Setor de aviação, o setor de turismo, esses setores aí, eu pessoalmente não sei o que vai ser desses setores daqui um ano. Então, são setores que a gente precisa ter um cuidado maior ao avaliar risco de crédito, tá? Mas, em linhas gerais, a gente precisa separar aqui o que é um risco de crédito de verdade, né? Um aumento no risco de crédito de verdade que descontinuaria uma relação de RED e o que é um soluço aí, né? Eu não estou minimizando a situação, que é um soluço bastante grande na nossa economia, mas muitas empresas, muitas pessoas, elas terão a sua renda restabelecida depois desse momento loucura que a gente vem enfrentando, tá? Então, esse é o ponto. Temos que olhar para o longo prazo. A outra questão diz respeito à volatilidade. A gente está avaliando uma relação de RED e o RED Accounting, o RED em si, né? Ele serve justamente para prevenir a empresa de perdas na flutuação de moedas, na flutuação de commodities, na flutuação de taxas, tá? E se a gente está em um momento em que o valor de commodities, ele flutua muito, né? Como o valor do petróleo, ele chegou a um inédito valor negativo. Ele caiu absurdamente e em um dia chegou a ficar com o valor negativo. Várias outras commodities também tiveram seus preços derrubados. Moeda. Aqui no Brasil, preço do dólar. A gente vê uma escalada do preço do dólar. Ninguém imaginava no início do ano que o dólar passaria de 5 reais, né? O próprio ministro, Paulo Guedes, mencionou isso, né? Que ele não acreditava que o dólar passaria de 5 reais, a não ser se o governo errasse muito. O dólar já passou bastante de 5 reais, não necessariamente por erros do governo, mas por uma situação muito mais ampla e muito mais grave. E a gente não sabe se ele vai voltar a cair, se ele vai continuar subindo, né? O que a gente sabe é que tem muita incerteza e em momentos de certeza a gente tem muita volatilidade, tem muita flutuação de preço. Esse é um ponto importante para a gestão de HED e, consequentemente, para o HED Accounting também. A gente tem que perceber, olhando para essas volatilidades de um item protegido, se de fato nós estamos tendo proteção, nós estamos fazendo proteção. O derivativo que nós contratamos, ele era para acompanhar essa volatilidade, ou seja, quando eu tive uma perda aqui, esse derivativo que eu tenho, o item protegido, era para ele ter me dado um ganho, ou seja, um efeito contrário ao do item protegido, e quando na outra ponta eu tive um ganho no item protegido, esse derivativo deveria ter gerado uma perda, ou seja, a cada ponto o meu item protegido, ele está acompanhando, mas com sinal inverso, ele está acompanhando o item protegido aqui de maneira inversa. Então, são essas questões aqui que a gente tem que observar. Se o item protegido está, de fato, dando proteção, se ele não está dando proteção, isso vai minar a sua estratégia de head accounting. Mas é porque o problema aqui não é o head accounting, o problema é o head. Se você não está com proteção, se essa proteção não está sendo efetiva, o problema não é o accounting, o problema é o head. Então, em tempos de volatilidade, você tem que observar se o instrumento de proteção está casadinho e está cumprindo com o seu objetivo. Se ele está cumprindo com o seu objetivo, legal. Porque tem derivativos que eles não acompanham exatamente os valores, as subidas e descidas do item protegido. Não. A gente tem derivativos que eles simplesmente fazem uma limitação da perda. Ah, então, em determinado momento, vamos supor que em alguns momentos essa perda está sendo muito grande. Ah, vamos supor que a gente está em alguns momentos tendo perdas muito grandes. Está chegando aqui. O item protegido está caindo tanto o valor dele que isso está gerando muitas perdas. Então, tem instrumentos de proteção que a gente simplesmente limita. as perdas, né? A gente limita a um determinado nível, o nível que é considerado como aceitável pela gestão de risco da empresa. Então, se esse era o objetivo do RED, e se isso aqui está funcionando, ou seja, eu não estou tendo perdas abaixo dessa linha que eu tinha estipulado. Legal. Seu RED está sendo efetivo dentro do que foi estipulado pela gestão de risco. Obrigado. 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 Obrigado.